Durante quatro meses, a pesca no Rio São Francisco esteve proibida por obediência a piracema. Nesse período, os pescadores profissionais e artesanais são obrigados a receber o seguro defeso no valor de um salário mínimo. Mas o benefício saiu apenas para 30% da categoria em januária. João Batista teve sua carteira registrada como pescador há mais de 20 anos. Sem receber o seguro defeso, ele tem passado por dificuldades. Muitas contas para a gente pagar, tem água, luz e o como, porque é muito pesado. E não podia pescar? Não pode pescar. Se pescar, a gente sabe que é irregular. E outra, a gente tem que respeitar a piracema, porque se a gente for pescar com a época da piracema, a gente está violando a lei e outra. Você viola, porque esse ano você pega, e o ano que vem você não pega aquele peixe que está alvado, né? E aí é um prejuízo para a natureza. Ele e outras 350 pessoas que vivem da pescaria estão na mesma situação. Em busca de uma resposta, o grupo esteve reunido na colônia dos pescadores de januária para reivindicar. O presidente da entidade, Cristiano Rodrigues, convocou o gerente da agência do INSS na cidade para explicações. Devido ao atraso no seguro e a concessão foi muito pouca, só foi concedido 247 seguros de desemprego aqui em januário, nós temos uma pendência ainda de 350 segurados ainda sem receber o seguro defeso. Então, como havia uma cobrança para cima da colônia, informando que nós havíamos travado o seguro, aí nós cobramos do INSS a presença aqui, para que o gerente dê uma informação para o pescador, informando agora essa fase final do seguro, que eles alegam que o sistema era automatizado e que esse sistema não conseguiu processar todo o seguro. E que agora entrou em uma nova fase, que é a fase manual, que eles vão cumprir as exigências daqueles pescadores que não receberam manualmente. Então, essa foi a informação que eles vêm trazer aqui para nós, para dar uma segurança para o pescador aqui em januário. Sem autorização, o servidor não gravou a entrevista, mas falou aos pescadores do prazo para quitar o seguro defeso, disse Cristiano. Eles deram um prazo estipulado até o final do mês agora, mas é segundo o atendimento deles, porque vai ter que cumprir exigências. Aquela pessoa que tiver uma exigência simples, eles vão conseguir desbloquear. Mas algumas pessoas que têm algumas exigências que é mais complicada, essas pessoas provavelmente ainda vai ficar pendente, além desse mês, e vai ter que recorrer para normalizar sua situação, para que seu seguro seja liberado. A expectativa de todos, que o direito dado à classe seja cumprido. Espera a pescadora artesanal Maria das Dores Pereira e seu esposo, o João Batista, que mostramos no início da reportagem. Depois dessa entrevista aqui hoje com o gerente de lá do NSS, a gente viu lá no fundo do poço uma esperança que ele deu, que vai ser agora manual, porque estava sendo automático. Então, as pessoas que estavam aqui hoje saíram com a esperança, sim. Quatro meses respeitando a Piracema, e aí ficou todo mundo sem receber o defeso. Muita gente com necessidade, muita gente passando fome, entendeu? Por quê? Você não vai no supermercado comprar porque eles não vendem, porque o seguro está lá indeciso. E a gente, o pessoal vem na colônia cobrar do presidente, e o presidente vai no NSS cobrar do gerente do NSS. Que essa novela cabe. Que essa novela cabe. Cabe bem, né? Vai igual o gerente do NSS falou, até o dia 30, para fazer todo o procedimento, talvez Deus abençoe que ele saia, né? Que nem só o meu, mas o de todos.